Nossa! Não! Tô preso! E aí sim, letras, beleza? Vamos jogando aqui Driver Beyond Horizons, que é uma demo aí do jogo que é muito parecido com The Long Drive, até por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês e a gente vai jogar aqui essa demo e a gente tem um objetivo, no caso que é o Ciri, ó olha só, cara, que coisa interessante chegue a 50km e descubra um desafio inesperado sobre o véu da noite o que será que vai ter, hein, cara? A escuridão esconde perigos misteriosos e uma intensa perseguição espera por você você será capaz de navegar pela escuridão e escapar das mesas que surgirem? Surgirem? Prepare-se para uma aventura cativante em que cada quilômetro conta prepare-se para uma experiência emocionante e cheia de suspense Nossa, cara! O Mundo Estranho Então, beleza? Então a gente tá aqui o nosso cenário e aqui tá a nossa casa, né? É bem semelhante à The Long Drive Vamos dar uma olhada aqui? Vamos ver o que tem pra cá Tem um ar-condicionado ali Um gerador Algumas peças aqui que a gente vai utilizar, né? Pra... Durante a viagem, né? Por enquanto é tudo normal, cara Por enquanto é tudo normal Cara, é muito nebroso esses jogos assim, velho Então o que a gente tem aqui? Óleo de motor Uma porta Vamos entrar aqui nessa porta pra ver Abrir, né? Tem que puxar Beleza Vamos dar uma olhada aqui Uma coquinha Já vou tomar isso aqui já O que temos aqui Óleo de motor A gente vai precisar Vamos ver o que tem na nossa jadeira aqui Vazia aí, cara Tá feia a situação, hein? Comer um pouquinho Então vocês podem perceber que ali a gente tem A barra de fome Sede E também mijar, né? Pode dar uma mijada aqui Bem nervosa Então aqui a gente tem acesso ao nosso Carro que parece mais um Corsair 1 Aqui a nossa garagem, né? Então O que a gente vai fazer? Eu vou preparar aqui Porta mala Vamos colocar aqui O que esse carro vai? Ele vai... Gasolina Basta ser o máximo que dá aqui no nosso carro Agora foi Tá, eu vou levar esse galão aqui Não, não vou levar não Deixa quieto Vamos ver se a gente consegue Bastar com isso aqui Aí, agora foi Tem que colar bem Bem pertinho mesmo Daí ele vai Vamos encher o máximo que der, cara Olha o barulho que vai fazendo Ele vai mudando Vamos encher o tanque, hein? Beleza Nossa, velho Superdício de gasolina Calma aí, pô Aí, gasolina Tá caro, pô Então o que a gente tem mais aqui Vamos ver Vamos dar uma olhada No motor aqui Capozão, motorzão, quatro cilindros Pô, tem mijo aqui dentro, cara Que viagem Cara, tem muito pouco óleo, hein? A gente precisa de um óleozinho, hein? Vamos ver o que tem aqui Água Água Óleo de motor Vamos ver se esse carro vai pegar, velho Sei de nada Quero ver se essa... Colocar mais um pouco de óleo de motor aqui Beleza, vamos abrir aqui Agora sim, cara Um porcinho de gasolina vai ficar no motor dois tempos Beleza E essa porta que dá certo lá no carro? Beleza A porta direita a gente tem Quer dizer, a porta esquerda, né? Olha, a porta esquerda tá na mão Aí, ó Beleza E agora? Temos aqui um pedaço da porta Tá um pouquinho encherujada só a porta, né? Aí, ó Beleza Perigoso, né? A gente não sabe o que vai ter pelo caminho Pelo jeito vão ter surpresas Bem desagradáveis, então... Pessoalmente tá nevando, cara Como assim, ó? Tá nevando nada Rapaz, isso aqui tá ficando esquisito, cara Eu acho que dá pra gente meter o pé Água É essencial levar água, né? Deixa eu ver aqui Tancadinho E é isso Eu vou levar o kit de primeiros socorros Porque, né, cara? Essencial A gente tá no meio do nada, né, velho? Vou levar o kit de primeiros socorros aqui Tá anoitecendo, galera Vambora Vou entrar aqui Pega Pegou Foi de mão Vambora Tá anoitecendo, rapaziada A gente não fez nem nosso primeiro KM ainda Vambora Eu acho que não tem sistema de frio aqui Pelo menos nessa demo, não, né? É, por enquanto tá suave Não contemunado É interessante, né? Tinha ouvido um pedaço de motor, né? Ó, a placa em denúncia Esqueceu O combustível Estamos de combustível aberto, cara Não só se a gente dá um cavalo de pau aqui Não, aí não, né, velho? Vambora, vambora, vambora Vambora Ó, cortadinho de giro aqui de leves A gente conseguiu fazer um quilômetro ainda, hein? Cara, eu tô achando que esse barulho é de... Esse motor vai ferver já, já, cara A gente tem que ter tirado aquele bicho E colocado água, né? No radiador Vamos soltar um pouco de aceleração aqui Que isso aí a gente vai ficar... No prego já, já Eita Trouxe ali um para-choque aqui Cara, tá muito silêncio aqui, ó Olha, vamos dar uma chegada naquela torre ali Vamos dar uma olhada ali Ah, o barulho que eu tô escutando Acho que é o pisco, tá ligado? Opa, 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 opa Beleza, vamos sair aqui na camaria O pneuzinho tá pior do que o nosso Opa, o que que é isso? Tem zumbi Nem ferrando Não tem nenhuma arma aqui, cara Caraca, mano, essa é a surpresinha Vamos ver o que tem aqui Tem gasolina Mais gasolina Caraca, vou ter que deitar Caraca, ui Filho da mãe Calma aí, porra Vem, então vem Fica no chão, hein Caraca, mano Que susto Não, tô mesmo mais susto desse aqui, ó Quietinho aqui no ventinho Calma, cabulho Fica aí Atua aí O que que temos aqui? É, não dá pra pedir ajuda no rádio, né Alguma coisa Combustível a gente tem bastante Bastante mesmo Tomar uma olhinha que a gente tá precisando, né Beleza, já matamos um pouco da sede Olha, isso, ele tem que tomar água agora Que eu me lembrei Olho motor Tem água, gasolina Gasolina Óleo de motor Eu vou levar esse óleo de motor aqui É, a gente tomou um certo cagaço ali Mas vambora Deixa eu ver o que a gente tava vindo dali, né Tá, a gente fez agora, por enquanto Quase três quilômetros Duas surpresinhas ali durante a noite A sede tá em dia Fome também Vontade de mijar também Olhar bem pros lados Se a gente acha alguma casa E o nosso corcelzinho aqui tá indo bem, ó Tá com os dois farol Só faltam umas portinhas ali Uma porta só, né Opa, 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 opa Nossa de zumbi, cara Vamos atropelar Vamos atropelar Vamos atropelar Nossa Caraca Não, tô preso Nossa, cara Caraca, os caras de pinar Meu carro O que que é isso? O que que foi isso? Sai fora Rapaz do seu O que que foi isso, cara? Olha o estado do meu Nossa Nossa, arregaçaram com a nossa viagem, galera Vamos ter que montar tudo isso aqui de volta, hein Bom, eu vou montar esse carro aqui E a gente pode continuar no próximo capítulo Tudo vai depender de como esse vídeo vai performar Beleza? Valeu, por que eu assisti até aqui Até mais Valeu E falou